E aí Gui, mais funk SP? É desse jeito, neguinho? Passando o passando o passando o passando o romano Tô no passando o romano Faz o passando o romano Mas aquele que eu tô com o verdão Corpo descontrolando Tô com o verdão Tô com o verdão Tô com o verdão Vem dançando igual zumbi Mas com o corpo descontrolando Tô no passinho do romano Quase um passinho do romano Por pus descontrolando Tô no passinho do romano Vem dançando igual zumbi Com o corpo descontrolando Vem no passeio do romano Vem no passeio do romano Vem dançando igual zumbi